Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de empreendedorismo aqui do canal. Hoje estou com todos esses insumos para ensinar para vocês como produzir e vender brigadeiros de forma profissional, é claro, usando a batedeira planetária da Alieri e nenhum outro equipamento, tá gente? Nesse momento vamos reproduzir a receita base de brigadeiro que eu já ensinei aqui no canal para vocês, né? É com ela que nós vamos conseguir quantificar quantos brigadeiros nós vamos conseguir fazer e daí nós vamos multiplicar essa receita para obter uma produção bem maior. Vamos precisar de 2 xícaras de leite em pó, cada xícara tem mais ou menos 120 gramas, então são 240 gramas no total. Também vamos precisar de 6 colheres de sopa de leite condensado, que dá mais ou menos 100 gramas. 100 gramas de creme de leite ou meia caixinha, uma colher de sopa rasa de margarina, ou seja, 20 gramas e 5 colheres de sopa de cacau em pó 50%, que é o que vale a 40 gramas. E aqui nós temos os 5 ingredientes que vamos precisar. 20 gramas de margarina, 40 gramas de cacau em pó, 100 gramas de creme de leite, 100 gramas de leite condensado e 240 gramas de leite em pó. Não se esqueça que para esse preparo temos que usar a raquete de aço inoxidável da batedeira planetária da Alieri, porque essa massa começa leve, mas ela termina bem pesada. Vamos iniciar a batedeira na velocidade mínima. Essa batedeira tem uma saída lenta que é excelente para fazer essa mistura sem jogar os ingredientes para fora do bowl. Agora vamos acelerar um pouco para chegar até o nível 3. Nessa velocidade, você pode deixar aí por cerca de 5 minutos que ela vai bater essa massa até aquecê-la. Quando a massa aquecer, ela vai chegar no ponto de brigadeiro que é o que a gente quer. Se passaram 6 minutos aqui e a massa chegou no ponto de brigadeiro. Ela fica firme, brilhante e largando facilmente do bowl. Além disso, ela fica muito fácil de bolear os brigadeiros na mão. Agora vamos colocar essa massa em um saco plástico para ela não ressecar. E vamos conferir o peso total dela. Olha aí, 470 gramas pessoal, quase meio quilo. Vamos dividir esses 470 gramas por 17 gramas, que é o peso que eu quero que saia cada brigadeiro. Nós temos aí um total de mais ou menos 27 brigadeiros que vai dar para fazer com essa massa. Vamos criar os brigadeiros. Para isso, temos aqui a massa de brigadeiro. Temos também a balança para pesar individualmente os brigadeiros. Temos aqui as coberturas. Chocolate granulado. O confeito de chocolate granulê. O cereal bowl crocante. Temos o amendoim granulado torrado. Por fim, o coco ralado. Vamos nessa? Vamos pesar individualmente cada brigadeiro. Precisamos que cada unidade tenha exatamente 17 gramas. E aqui estão as 26 unidades de brigadeiros com 5 coberturas diferentes. Era para ter 27, mas eu não faço ideia de onde foi parar esse último brigadeiro. Agora que já sabemos a quantidade de brigadeiros que temos com uma receita, vamos quadriplicar essa receita para obter 100 brigadeiros. Vamos usar um vatímetro para descobrir qual o consumo de energia elétrica que essa batedeira vai exigir durante o preparo dessa massa para 100 brigadeiros. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A Alieri fez esse produto aqui para esse tipo de produção, ou seja, para uso comercial. Então cuidado quando usar uma batedeira comum aí para fazer essa massa, tá? Eu aconselho a você fazer uma massa de no máximo 1kg, que vai dar para produzir uns 60 brigadeiros por aí, tá? Mas não faça mais do que isso, senão você vai quebrar a sua batedeira residencial. Mas usando essa máquina aqui da Alieri, você pode ficar tranquilo, porque ela foi projetada para isso, né? Para aguentar esse tipo de trabalho forçado, um trabalho comercial, para você fazer grandes produções para vender. Inclusive já fiz um teste aqui de 14 dias dela trabalhando, batendo massa de pão pesadíssima aqui. E ela conseguiu passar com louvor, não teve nenhum estresse, nem chegou a ficar quente. Então é um produto que realmente aguenta trabalhar. É claro que você não deve trabalhar com a batedeira no máximo o tempo todo, tá? Eu aconselho que você trabalhe em meia carga, como nós fizemos aqui. No máximo uma massa de 2kg, porque aí você vai ter o seu produto funcionando aí perfeitamente por um longo período, por anos e anos, tá bom? Agora vamos ver o consumo elétrico que ela exigiu. Olha só pessoal, passamos aqui 14 minutos e 36 segundos. Mas isso é normal, né? Tivemos aqui bem mais massa para aquecer. E ela só gastou 0,029 kWh. Você sabe o que significa isso aqui? Significa que ela gastou menos de 3 centavos para fazer esse trabalho. Pessoal, é muito barato, hein? E em se tratando de limpeza, posso lhe dizer que é bem fácil fazer a limpeza aqui desse bó e do batedor, que é a única coisa que você vai ter que se preocupar, gente. Não tem panela, não tem nada disso, tá? É facinho aqui, ó. Finalmente temos aqui nossas 100 unidades de brigadeiros prontas, com os 5 sabores de cobertura maravilhosos aqui, tudo prontinho para a gente. E o nosso último trabalho é colocá-los nas embalagens devidas e estarão prontos para a venda. E o nosso trabalho é colocá-los nas embalagens devidas e estarão prontos para a venda. Nossa produção está completa e pronta para a venda. Só falta saber quanto cobrar. É nessa parte que muitas pessoas têm mais dúvidas, né? Não sabem como fazer essa precificação. Então, preste atenção, tenha paciência, que essa parte aqui eu vou explicar para vocês, ponto a ponto, como vocês devem fazer para precificar o seu produto, tá? Tem cálculos aqui que nós devemos fazer para saber exatamente quanto cobrar, ok? Então, vamos nessa. Aqui nós temos uma tabela com os custos de produção para fazer os 100 brigadeiros. E essa tabela tem 8 colunas, que são ingredientes, quantidade que vem na embalagem em gramas, o valor pago pela embalagem, a quantidade usada para fazer 1 brigadeiro, a quantidade usada para fazer 20 brigadeiros, a quantidade usada para fazer 100 brigadeiros, o preço do grama que nós pagamos e o valor total gasto depois que a gente fez os brigadeiros. Então, só para vocês entenderem, por exemplo, o leite e pão integral, que eu comprei aqui 1 kg, tá? Porque sai mais barato do que comprar um leite ninho, por exemplo, que vem menos de 400 gramas, né? E o custo é quase a mesma coisa, o leite ninho custa 27 reais e aqui eu paguei 29,99, ou seja, 30 reais. Então, compensa muito mais comprar no atacado uma quantidade maior, tá? Então, aqui eu gastei quanto? 29,99 por 1 kg, que significa 1.000 gramas, certo? Então, o que acontece? Eu gastei na receita 750 gramas, porque começamos com 480 gramas e eu fui colocando mais até pegar o ponto do brigadeiro, tá? Então, se você pegar aqui e dividir 29,99 por 1.000, você vai ter o preço do grama 0,03 centavos. Multiplicando esses 0,03 centavos por 750 gramas, nós teremos um gasto total de 22,50 reais em leite em pó integral nos 100 brigadeiros. Deu para entender? E aí, nós continuamos aqui, ó. Chocolate em pó, por exemplo, 50%. Eu comprei 1 kg, então estava quanto? 34,99. Eu pegando os 34,99 e dividindo por 1.000, vamos ter aqui um valor por grama de 0,35 centavos. Usamos 160 gramas para fazer os 100 brigadeiros, que nos custou 5 reais e 60 centavos. O leite condensado, 395 gramas, usamos só 1, tá? Custou 6 reais, total 6 reais também. Creme de leite, usamos 2 caixinhas. Cada caixinha, eu paguei 2,89 reais, tá? Então, usamos 400 gramas, 2 caixinhas e o valor total das 2 caixinhas ficou 5,78 reais. A margarina, comprei uma de 500 gramas, tá? Paguei 5,99. Nós usamos 80 gramas na receita, saiu a 0,96 centavos o custo com a margarina. O chocolate granulado, que é esse aqui, nós compramos meio quilo, 500 gramas, pagamos 10,99. Nós vimos aqui no peso que ele ficou 4 gramas a mais no brigadeiro, certo? Então, 4 gramas para fazer um brigadeiro equivale a 80 gramas para fazer 20 brigadeiros. E por que só 20 brigadeiros? Porque eu fiz surtido, né? Eu não fiz 100 só de um brigadeiro. Eu fiz 20 unidades de cada sabor, tá? Então, aqui eu só vou contar como 20 unidades e não como 100, certo? Então, qual foi o valor do grama? 0,022 centavos. E nós gastamos de chocolate granulado, 1,76 reais para fazer as 20 unidades. O coco ralado, nós compramos 100 gramas, que custou 5,29 reais. Ele aumentou o peso em 2 gramas em cada brigadeiro, o que equivale a 40 gramas em 20 brigadeiros, tá certo? Então, o preço por grama saiu a 0,053, o que nos deu 2 reais e 12 centavos. No amendoim granulado, torrado, nós compramos 512 gramas, que deu 10 reais e 23 centavos, tá? E cada brigadeiro ficou com 5 gramas desse amendoim, o que equivale a 100 gramas em 20 brigadeiros. O valor do grama ficou a 0,02 centavos, o que nos deu um custo de 2 reais nos 20 brigadeiros. O cereal bol crocante, nós compramos 500 gramas, custou 19,99 e ele acrescentou 4 gramas em 1 brigadeiro, o que equivale a 80 gramas nos 20 brigadeiros. O valor do grama saiu a 0,04 centavos e o valor total que nós gastamos foi 3 reais e 20 centavos. Temos aqui também o mais caro de todos, que foi esse confeito de chocolate ao leite, chamado granulê, que veio na embalagem 400 gramas e custou 37,99 reais. O peso em 1 brigadeiro ficou acrescentado de 5 gramas, o que equivale a 20 brigadeiros 100 gramas, tá? O valor do grama desse granulê é 0,095 centavos, o que equivale a 9 reais e 50 centavos para produzir os 20. Realmente, das coberturas, essa aqui foi a mais cara, tá? Então, se vocês quiserem economizar, não comprem esse confeito de chocolate granulê aqui, que ele realmente é bem mais caro e eu acho que não compensa. E o consumo de energia é o mais barato aqui, tá? A batedeira tá de parabéns, gasta muito pouco para fazer isso. Como referência, nós pegamos aqui 1 kWh, que custa 1 real, tá? Mas o consumo dela foi apenas 0,029 kWh, o que equivale a 0,02 centavos e 90 centésimos de real. É muito barato, foi menos de 3 centavos para fazer sem brigadeiros. Lembrando que você não precisou ir ao fogo em momento nenhum, não precisou gastar com gás, então o custo realmente de energia elétrica é muito barato. O total que nós gastamos para fazer essas 100 unidades de brigadeiros foi R$ 59,43. Então, esse foi o custo total de produção para fazer os brigadeiros, certo? E o preço unitário, dividindo isso aqui por 100, cada brigadeiro sai a 0,59 centavos. Não chega nem a 0,60 centavos o custo de cada brigadeiro para você. Isso sim é muito, muito barato. Lembrando que essa batedeira consegue fazer 200 brigadeiros por vez, tá? Agora vamos ver os custos das embalagens, pessoal, para a venda dessas 100 unidades, tá certo? Aqui temos uma tabela com 6 colunas, com tipo de embalagens, quantidade de unidades na caixa, valor pago, quantidade utilizada, preço por unidade e valor total gasto. Então, aqui logo no começo, nós temos as forminhas coloridas de papel, certo? Então, essas forminhas coloridas, a gente compra elas, vem 100 unidades. O valor que eu paguei nas 100 unidades foi R$ 1,75. Nos 100 brigadeiros, nós usamos apenas 76 unidades dessas forminhas. O preço unitário é de 0,017 centavos. E o total que nós gastamos com essas 76 unidades foi R$ 1,33. Nessa segunda linha, nós vemos as forminhas individuais de plástico, que vem 20 unidades e custa R$ 4,00. Nós usamos as 20 e custou 0,20 centavos cada uma. No total, gastamos os R$ 4,00 inteiro. A terceira é a forminha de papel tipo pétala, que vem 50 unidades e me custou R$ 2,49. Nós usamos apenas 24 unidades dessas 50. Cada unidade sai a 0,05 centavos. E o total que nós usamos com essas 24 custou R$ 1,20. Agora nós temos as embalagens plásticas com 4 divisões, que nós compramos 10 unidades pelo valor de R$ 7,49. Só usamos 6 unidades. O valor por unidade é 0,75 centavos e custou R$ 4,50 no total. A próxima são as embalagens plásticas com 12 divisões. Essa vem 5 unidades, que vem a parte de baixo e vem a cobertura. Custaram R$ 10,99. Só usamos 2, tá? Cada uma sai a R$ 2,20. Ou seja, o total deu R$ 4,40. Por fim, nós compramos uma embalagem feita de plástico e papel com 16 divisões, que cada unidade sai a R$ 5,99. Compramos 2 unidades e gastamos R$ 11,98 nessas duas caixinhas, com 16 espaços para os brigadeiros. No final, nós gastamos ao todo R$ 27,41 com embalagens para esses 100 brigadeiros. Por fim, vamos à precificação. Vamos descobrir quanto cobrar por cada tipo de brigadeiro e por cada tipo de embalagem. Então, isso aqui é muito importante, saber quanto cobrar. E essa tabela tem que nos dar uma ideia real de quanto cobrar para cobrir os nossos custos, cobrir o nosso trabalho e também cobrir os nossos lucros. Nessa tabela, nós temos 6 colunas. Tipo de embalagem usada no brigadeiro, quantidade de brigadeiros, custo de produção, custos não contabilizados, porque é aquele custo que você não colocou, que você esqueceu. Ah, eu tive que pegar um Uber, eu tive que pegar um ônibus, um metrô para ir comprar. Então, esse aqui vai cobrir esses custos a mais. Mão de obra mais lucro bruto, que equivale a duas vezes o valor e o valor sugerido de venda. Então, vamos para o primeiro item aqui. Queremos vender um brigadeiro com a forminha de papel. O custo dele, já prontinho, com a forminha, é R$ 0,60. Vamos colocar aqui mais 20%, que dá o total de R$ 0,72, somando os 20% a mais com R$ 0,60. Então, a mão de obra e o lucro bruto tem que ser duas vezes esse valor. Então, vai custar aqui R$ 1,45, mais o nosso custo de R$ 0,60. Ou seja, o valor sugerido de venda para esse brigadeiro vai ser de R$ 2,05. É claro que você pode arredondar e ir para baixo ou para cima. Nessa segunda linha, nós vamos vender um brigadeiro com aquela forminha individual de plástico. Então, uma unidade para a gente sai o custo de R$ 0,79. Mais os 20% vai para R$ 0,94. Vezes 2, que é a nossa mão de obra, mais o lucro, vai para R$ 1,89. Mais os R$ 0,79 de custo, fica R$ 2,68. Aqui, da mesma forma, você pode arredondar para cima ou para baixo. Pode deixar R$ 2,50 para facilitar ou R$ 2,70. Aqui, nós temos a forminha de papel tipo pétala. Uma unidade para a gente sai a R$ 0,64. Mais 20%, vai ficar a R$ 0,76. Vezes 2, R$ 1,53. Mais os R$ 0,64, R$ 2,17. Aqui, no caso, é se você fosse vender só com a forminha de pétala. O próximo aqui é a embalagem plástica com 4 divisões, usando as forminhas de papel. Então, são 4 unidades de brigadeiro, mais a embalagem com 4 divisões e mais 4 forminhas de papel. O total dá R$ 3,17. Mais 20%, fica R$ 3,81. Vezes 2, R$ 7,62. Mais os 3,17, R$ 10,79. R$ 10,80, né? Você pode arredondar para R$ 11, para R$ 12, certo? Ou deixar em R$ 10,00. Então, você é quem sabe, tá bom? Já se você quiser usar a embalagem plástica com 4 divisões, mas em vez de usar as forminhas de papel coloridas, quer usar as pétalas, as 4 unidades vai sair a R$ 3,31. Mais os 20%, R$ 3,97. Vezes 2, R$ 7,94. Mais os 3,31, R$ 11,25. Mais uma vez, você pode arredondar para R$ 12, né? Agora, essas embalagens plásticas com 12 divisões, elas só pegam as forminhas de papel. Nesse caso, as 12 unidades de brigadeiros com a embalagem e com as forminhas de papel coloridas, sai a R$ 9,48 de custo. Mais os 20%, vai para R$ 11,38. Vezes 2, R$ 22,76. Mais os 9,48, R$ 32,25. Você pode vender aí por R$ 35,00, caso você queira, pessoal. Entendeu? Dá para arredondar aí, ó. Então, são 12 unidades, R$ 35,00. Já é bacana. Agora, vamos para as embalagens plásticas com 16 divisões e com forminhas de papel. Serão 16 brigadeiros. O custo de produção será de R$ 15,70. Mais 20%, fica R$ 18,84. Vezes 2, R$ 37,68. Mais os 15,70 de custo, vai para R$ 53,38. Eu arredondaria isso aqui para R$ 55,00. Que ficaria muito bacana. Isso aqui é ótimo para dar de presente para a pessoa, né? Agora, se você for usar a mesma embalagem com 16 divisões, só que com forminhas tipo pétala, vai ter um custo de R$ 16,23. Mais os 20%, R$ 19,47. Vezes 2, R$ 38,95. Que, juntamente com os 16 e 23 do custo, vai ter um total de R$ 55,18. Aqui eu deixaria R$ 55,00 também. Dá para equilibrar os dois no mesmo valor. Agora, vamos ver o total apurado das vendas dos 100 brigadeiros, certo? Digamos que nós vendemos tudo, os 100 brigadeiros, com todas essas configurações aí diferentes. Para os brigadeiros individuais, em plástico, nós fizemos o preço individual de R$ 2,68. Lembra? Vezes 20 que vendemos, que foram 20 unidades, nós apuramos R$ 53,60. Só que de lucro líquido, nós tivemos apenas R$ 35,73. O que é o lucro líquido? É tirando o valor que nós gastamos para produzir, ou seja, o valor dos custos, tá bom? Então, tirando, nós vamos lucrar aqui R$ 35,73. Na embalagem com 4 divisões, com as forminhas de papel, nós tivemos R$ 10,79 por cada unidade. Vendemos 4, o apurado foi de R$ 43,16. O lucro líquido, R$ 28,77. Nas embalagens com 4 divisões, com a forminha de pétala, nós vendemos cada unidade a R$ 11,25. Vendemos 2, o apurado foi de R$ 22,50. O lucro líquido, de R$ 15,00. Nas embalagens com 12 divisões, o preço unitário saiu a R$ 32,24. Preço de venda. Nós vendemos 2 dessas. O apurado foi de R$ 64,48. E o nosso lucro líquido foi de R$ 42,98. Na embalagem com 16 divisões e forminhas de papel, ficou o preço da unidade a R$ 53,38. Só vendemos 1, então esse é o valor total apurado. E o valor líquido do lucro, R$ 35,58. E finalmente, na embalagem com 16 divisões, só que forminhas tipo pétala, saiu a unidade a R$ 55,18. Só vendemos 1, então o apurado é o mesmo, R$ 55,18. E o lucro líquido é de R$ 36,78. Então, para que você entenda aqui, o total investido foi o seguinte. R$ 59,43, que foi o nosso custo para produzir os 100 brigadeiros. Mais R$ 27,41 dos custos das embalagens. Isso deu um total investido de R$ 86,84. Somando todo o apurado aqui, nós apuramos bruto R$ 292,30. Nosso líquido, ficamos com R$ 194,84 de lucro. Ou seja, investimos R$ 87,00, lucramos R$ 195,00. Porque aqui já está tirando esse total que foi investido aqui. Beleza? Então, com esse lucro aqui, gente, R$ 195,00, por cada 100 brigadeiros que você vende, você vai ter, vou abrir aqui a calculadora, R$ 195,00 vezes 7 dias na semana. Então, vamos supor que você venda 100 brigadeiros por dia. Você vai ganhar aí um salário mínimo por semana, R$ 1.365,00. Vamos supor que você trabalhe o mês todo, vendendo apenas 100 brigadeiros por dia, durante o mês, você pode tirar um lucro líquido de R$ 5.460,00, fora todos os custos, gente. Isso aí é muito bom. E caso você queira dobrar essa produção, que a batedeira planetária da Alieri te dá essa possibilidade, então você pode tirar aí mais de R$ 10.000, quase R$ 11.000,00 por mês de lucro líquido. Então, realmente vale muito a pena, gente. Já dá para pagar tranquilamente aí o imposto de renda, né? Porque a renda sua já está melhor do que muita gente formada aí. É difícil? Depende do local, depende da pessoa. Tem vendedores que são muito bons, tem vendedores que nem tanto, né? São mais acanhados, né? Tem pessoas que têm o dom de vender. Eu já vi relatos de pessoas que vendem brigadeiros em semáforos, dizendo que tem um apurado de mais ou menos R$ 600,00 por dia. Gente, imagina aí, R$ 600,00 por dia. Tá? Ó, R$ 600,00 vezes R$ 30,00. O cara tira R$ 18.000,00 por mês, gente. E isso fazendo da forma tradicional, tá? Usando ali o fogão, gastando gás, que é bem mais caro, tá? Porque você tem que ficar muito tempo com gás ligado, em chama alta. Vender brigadeiros realmente vale a pena, principalmente quando você tem custo pequeno de produção, tá? Quando você economiza, por exemplo, energia elétrica, quando você economiza em gás, tá certo? Então, isso é importante para que você possa maximizar os seus lucros. É maravilhoso você poder pensar dessa forma, né? Trabalhar para você ganhando um salário bom desse aqui, tá? Sem ter chefe no seu pé, linchendo o saco. Sendo empreendedor, sem ter horário, tá? Você faz o seu dia. O dia que você não quiser trabalhar, você não vai. Então, cara, é bom demais ser um empreendedor. Adquira hoje mesmo a sua batedeira planetária profissional para uso comercial da Alieri com o nosso cupom de desconto, D-Air Frymaster. Você vai ter um desconto especial e ela já está numa promoção excelente. Então, se você quer se tornar um empreendedor, tenha um produto de qualidade que não vai deixar você na mão, ok? Não se esqueça, D-Air Frymaster é o nosso cupom de desconto. A batedeira planetária profissional da Alieri está disponível nas voltagens 110 e 220 volts. E nessa promoção tem poucas unidades, então aproveite. Meus amigos, chegamos ao final do vídeo. Se gostou, deixa seu like aí. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho para receber notificações de outros vídeos que virão. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço para vocês. Até mais.